E aí pessoal, tudo bem? Como prometido, vamos divulgar os canais. E eu vou começar pelo canal da Gialice, que foi por causa dela que eu tive a ideia de divulgar os canais e coisa e tal. Então, quem pediu no vídeo certo vai ser divulgado e o próximo desse mês que vem. Vamos ver, misturando minhas slimes, escola, isso não é um vlog, conversa assustadora, chocante, eita gente! Vamos para o próximo canal, então. Deixa eu ver, são os que não tem coraçãozinho, né? Eu deixei pra achar mais fácil. E aí eu vou dando coração depois. A Stephanie Silva. Vamos ver os vídeos dela. Ai, que gatinho fofo! Mostrando o meu gatinho, experimentando de floco, faça você mesmo, decorando garrafas, minha rotina, andando de patins. Ah, ela tem vídeo de patins, que legal! Tem muitas coisas variadas. E não reparem minha voz que eu tô gripada, tá? Deixa eu ver qual que é o próximo. O William Pereira. Mas ele não postou vídeo nenhum. Só mostra as inscrições dele. Vamos ver... Cara, olha o Crafty. Ela posta jogos. The Sims. Preciso de dubladores. Opa, adoro dublar. The Sims 4. Desafio de Feia para a Bonita. Os 4 elementos. The Sims 4. Vampira Tumblr. Vários jogos de The Sims. Bom, agora o do Genilson. S2. Souza. Como limpar seus patins. Paródias. Só quebral. Patinação artística. Movimentos. Qual é a diferença dos patins. Andando de patins. Olha, ele posta bastante vídeo de patins. Muito legal. Vamos ver o próximo. Nath Silva. Bem, ela só postou a intro do canal. Mas quem sabe o que ela vai postar, né? Agora, Mundo da Vi. Mostrando minha slime. Rotina da manhã. Mostrando minhas comprinhas. 50 fatos sobre mim. Trolei. Dicas. Muitas coisas. Agora, Ludquad. Mas ela não postou nenhum vídeo. Vamos ver a próxima, então. Beijo, Ludquad. Você sempre pede beijo. Ou às vezes, né? Crafty Gamer também. Vive pedindo beijo. E ele posta jogos. Como o nome do canal já diz, né? Bem legal também. Olha, tem muita coisa. Agora, a Rai Ernica. Ou Ernica. Eu não sei como fala. Gente, ela postou esse vídeo que eu apareci. A gente se encontrou lá no Roller. Ela é muito fofa. Ela apareceu no meu vídeo também. E a Vitória, que é amiga dela, também. Alegria com Sofia. Ela tá mostrando a LOL. Tem a empregada que sofria. Desenhos. Bom, galera. Então foi isso. Espero que tenham gostado. Fiquem ligados, que eu só vou divulgar os canais quando eu avisar que tá valendo. Isso eu posso avisar a qualquer momento. Então assistam todos os vídeos e fiquem ligados. Beijos e até o próximo vídeo.